MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tem tantos chafanços. Vai, 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 Camus. Isso. Bárbara safa-se. Ah, Sorabi, quer dizer, quando a gente entra no ringue, você vai tirar a marreta, meu. Tá brincar com isto? Amo lá. Ah, rope break, really? Really? Ai, sulhecer, tranca a velha cabeça. Uppercut. Oh, meu Deus. Egy Stiles de novo com a cabeça aberta. Ainda não estava curado na totalidade. Ainda não estava curado do LNSL. One. Two. Ah, fuck. Mas Egy Stiles hoje está mais rijo, meu. Não está, bárbaro? Ah, está. Ah, está. Já vai acabar a rigidez dele. Não vai? Ah, porra, não vai. Andar aqui, Saraba Falken. Andar aqui, Saraba Falken. Finisher. Oh, meu Deus. Este ataque maluco do bárbaro. Não sei se posso chamar assim. Oh, parquete. Egy Stiles salva-se, meu Deus. Egy Stiles não desiste, amigos. Jesus Christ. Que combate maluco é este? Egy Stiles não desiste. Ah, quer dizer, quando você põe estes dois competidores juntos, tudo vai acontecer. Puxando. E aí? 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 Depois deste movimento, dificilmente Agy Stiles vai sofrer. 1, 2, e sofrer-se. Oh, f***. Realmente? Realmente? Ah, come on, bárbaro. Estás a dar cotoadas nas pernas dele. Oh, cuidado. Oh, não, não, não. Ah, sério, Siles. Está a estar... Oh, o DDT pode aleijar bastante, bárbaro. E Agy Stiles, a escorrer sangue daquela cabeça, vai tentar aplicar um truque muito perigoso. Ele chama para o bárbaro. Come on, Alex Abliss, faz qualquer coisa, por favor. Sou o árbitro. Oh, não consegui. Finisher de Agy Stiles. E não me consegui safar outra vez. Oh, meu Deus. E pino. Ha, 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 ha. Essa foi-me à primeira. Toma, só na bafoca. Oh, que joalhada. Quem diria que Agy Stiles ainda conseguia reentrar no combate. Oh, mais uma vez. Ah, come on, o que estás a fazer? Oh, a sério, Alex Abliss? E se meteste uma cadeira cá dentro e eles mandam-me para cima da cadeira? Toma lá mesmo. Ah, come on, o árbitro mandou-me a manager embora. Ah, está quieto, está quieto. Eu disse para que estás quieto. Eu disse para que estás quieto. Eu disse para que estás quieto. Um, dois, três. Contem comigo, amigos. Ele é o bárbaro. Vem buscar o Winner by way of pinfall. Oh, que combate, meu Deus. Jesus Christ. Oh, meu Deus. Que oh, meu Deus moment. Eu tenho que descobrir mais oh, meu Deus moment. Ou é de ter mais. Oh, Jesus Christ, amigos. Viram aquela... Aquele pontapé no joelho. O Dej Stiles faz-o cair e pôr a cara do mesmo jeito para o Barbarian Kick. Não tinha hipótese, amigos. Venha lá quem viesse. Oh, meu Deus. Que combate de loucos, amigos. Alex Ablisse foi expulsa pelo árbitro. O bárbaro que usou a cadeira não de forma direta. Não pegando na cadeira. O bárbaro apenas arremessou a E.G. Stiles para cima dela. Muito inteligente. Mais uma vez o nosso bárbaro conseguiu mais uma vitória, amigos. Ele é o bárbaro. O bárbaro. Não é, amigos? Pois é. A música não sai da cabeça. Mais 400 vezes 6 fizemos ali o que... Authority quer. Olha, velhota. The landscape in WWE is wide open right now. What's next for you? I don't need an agenda. Eles dizem agenda. Agenda. Wow, wow. Oh, que que é isto, meu Deus? Oh, my God. Foi atacado por Titus O'Neil. Nos balneários, amigos. Oh, fuck them shits. Olha onde é que eu estou, amigos. Olha onde é que eu estou a lupar. Oh, my God. Eu não estava nada à espera disto. Ia terminar o episódio. E temos uma surpresa nos balneários. Ah, come on, meu. Deixa-me um bocadinho. Ah, não tenho essa fãs, já. Ah, come on, bárbaro. Por favor, eu estou completamente arrebentado do combate que tive. E a cena vai afogantar-me aqui. Oh, Leijon, meu. Hã? Toma lá contra isso, meu. Já mandei esta pocaria toda abaixo. Ah, não tenho essa fãs, ou? Oh, my God. Ah, come on, bárbaro. Saquete de gordão feio para caraças. Toma lá. Hurricane de bárbaro. Oh, my God. Ai, queres brincar? Calma, bárbaro, falhaste. Oh, my God. Que manda fãs. Queres brincar? Queres brincar? Vambora. Anda a brincar. Já estou nervoso, balhotes. Não se tem estermina, bárbaro. E aí, mais uma napinha. Será que é aqui mais alguma coisa, amigos? Uma mesa. Anda lá, sou. Anda lá, sou. Sou a nova Pokken. Hã? Ai, a baira é um motrião. Oh, oh, oh. Sorry. Ah, amigos, o bárbaro está completamente cansado. Oh, God. Não está todo arrebentado do combate que teve. Que surpresa é esta no episódio de sábado, amigos. Estava à espera deste momento, desta luta nos balneários, mas... Oh, come on. A série de combates que foram feitos que o Silvio Zenei os simulou e tal e tal. John Cena a ganhar. The Miz, Neville, Baron Blade, Alberto Del Rio. Temos aqui ainda Seth Rollins, Cesar, o Seth Rollins a levar a melhor. Tem o Dinambroso Finn Balor. Ah, bom. Está certo. A pergunta é, amigos, será que os Doodley Boys querem outro título de tag team? Provavelmente querem lutar por ele. Não sei, amigos. Não sei o que é. Não sei porquê aquele ataque do Devon Doodley, mas vamos saber certamente nos próximos episódios. Por isso, tu não vais querer perder. Amigos, likezão. Partilho com os vossos, amigos. É muito importante. Logo à tarde, episódiozinho da NBA. Estreia. Não podes perder. Tenho que deixar lá, pelo menos, dar uma oportunidade a uma bola de basquete, amigos. Vocês vão gostar da série. Mesmo que nunca tenham visto NBA, mesmo que nunca tenham jogado basquete na vossa vida, a história em si certamente vai-vos levar a outro patamar, a outra visão em termos de o que é NBA na realidade. Sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi! Tchau!